Bola tocada no meio para o Andrezinho, deu um toque, Leandro Damião, bateu! Gol! É do Internacional, é do artilheiro, Leandro Damião. Mexe com a galera colorada, olha o toque do Andrezinho, ele dá o corpo para o zagueiro. E aí tira do goleiro, coloca lá dentro, aos 24 minutos de jogo, 1 a 0 para o Inter. Olha, duas situações, Jota. Primeiro eu quero parabenizar o Alício Pena Júnior. Qualquer árbitro daria falta no Andrezinho, porque o Andrezinho chegou e tomou um rapa por trás, mas ele deu um tapa muito bem na bola e a bola foi em direção ao Leandro Damião, que estava matando no peito mesmo, desequilibrado. O Henrique vacilou e aí... Aí o Ney. Na frente para o Leandro Damião, bateu! Gol! É do Internacional, e é dele de novo, hein? Leandro Damião, 37 do segundo tempo. O Internacional faz 2 a 0 no Palmeiras. O time do Inter é muito bom, as substituições feitas pelo Dorival foram ótimas, o Iucinho e o Bolatti entraram bem, o time começou a segurar a bola mais no ataque, e aí tem um artilheiro espetacular. Vamos aplaudir a jogada do Ney, lateral direito cortou. O Saraújo derrubado pelo Iucinho, não, o ato não marcou. Bola para o Leandro Damião, chegou, tira do goleiro! Um golaço do Leandro Damião, um golaço. Dá uma olhada, ó. A tranquilidade para tirar do goleiro do Palmeiras. E aí teve muita calma. Manda para a rede, o Inter está fazendo 3 a 0 no Palmeiras. E aí vai culpar quem? O Iucinho pegou a bola, uma bola mal atrasada do Palmeiras, meteu a bola no Leandro Damião, e aí vou te falar, vai pedir música, pode pedir o que quiser. Só não fez chover aqui no Pacaembu, porque a bola caiu nos pés dele, ele...